Mambas jogam amanhã contra a Níger, mas sem o seu treinador. Saiba o motivo, mas se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O selecionador nacional Chiquinho Conde será o grande ausente no banco técnico no duelo com o Níger amanhã, em Nao Quixote, pelo fato de estar em Portugal a participar de um fórum de treinadores profissionais de futebol que decorem Leiria. O evento que arrancou ontem termina hoje, sendo que só amanhã que o selecionador nacional deverá iniciar a viagem até Mauritânia, com a previsão de chegada madrugada de quinta-feira, portanto, depois do jogo com os nigerianos. Em Nao Quixote, só restará o Chiquinho Conde preparar e dirigir os Mambas no embate de sábado contra a anfitriã Mauritânia, naquele que será o primeiro jogo de sempre dos Mambas contra os magrebinos. Enquanto isso, a Operação Níger será inteiramente conduzida por Tiago Matos e Eduardo Jumice, adjuntos de Chiquinho Conde. No Fórum de Treinadores Profissionais de Futebol, foram elencados vários temas para o refrescamento, onde destacam-se treinos em contexto de alto rendimento, treino e competições nas seleções, treinos em diferentes contextos competitivos, adaptação de treinos em função da paragem do campeonato, transição defensiva em função do campeonato. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.